Esta carta foi escrita a Timóteo, enquanto ele era pastor da igreja de Éfeso. A carta é composta principalmente de instruções dirigidas a Timóteo como líder da igreja. Por isso, é classificada como uma epístola pastoral. Paulo admoesta a Timóteo a se conduzir de maneira agradável diante de Deus e também de maneira útil para o rebanho sobre o qual Deus o colocara como líder. O experiente apóstolo diz ao jovem pastor que tem a solene comissão de pregar a palavra e de defender seus ensinamentos. Na leitura de hoje, que é o capítulo 1, o apóstolo Paulo lembra a Timóteo para chamar a atenção de certas pessoas que estavam ensinando doutrina diferente daquela que era verdadeira. Além disso, havia pessoas que perdiam tempo lidando com fábulas, com mitos, com invenções e também investigavam a linhagem familiar para comprovar sua conexão com o rei Davi ou alguma família sacerdotal. Isso agradava as pessoas, mas não as nutria espiritualmente. Ou seja, era pura perda de tempo. Sabe que isso me lembra alguns sermões ou ensinamentos supostamente bíblicos, mas que apenas são contos e mais contos usados para entreter as pessoas, mas que em nada as ajudam para fortalecer a sua fé em Cristo e também não ajudam as pessoas no desenvolvimento de seu caráter, porque são assuntos inúteis. O apóstolo Paulo assegura que esse tipo de ensinamento que tem o objetivo de apenas entreter as pessoas, de apenas agradar as pessoas, acaba pervertendo a verdade solene da palavra de Deus e, incluso, afeta a compreensão da lei e dos ensinamentos bíblicos. É disso que o apóstolo trata dos versículos 8 a 11? Nesses versos, fica claro que a lei moral é totalmente válida e ela confronta as pessoas que têm um comportamento errado em relação às orientações dadas por Deus aqui em sua palavra. Assim, lei e evangelho não devem ser separados, pois eles se complementam no plano da salvação de Deus. Dos versos 12 ao 16, o apóstolo Paulo avalia a sua própria vida. Ele admite que, se não fosse pela graça de Deus, estava totalmente perdido, pois ele é o principal dos pecadores. O que resta, então, se não dar glória, dar honra a Deus por seu imenso amor? Dos versos 18 a 20, o apóstolo Paulo relembra a Timóteo alguns deveres pastorais. Número 1, ele deve estar convicto de que Deus falou mediante os profetas e também falou mediante Paulo. Número 2, em qualquer situação, Timóteo deveria proceder de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus e nos ensinamentos de Paulo. Número 3, quanto aos que se distanciam dos ensinamentos da palavra de Deus, eles devem ser separados do corpo de Cristo, que é a igreja, e deverão receber o juízo de Deus. A nossa conduta, o nosso comportamento, deve se pautar não por nossas opiniões, por nossos argumentos, mas pelos ensinamentos da palavra de Deus. Tudo que fugir disso, será julgado por Deus no dia do juízo. Que o Senhor abençoe você, acompanhe você e sua família no dia de hoje. O Senhor abençoe você, acompanhe você e sua família no dia do juízo. Amém.